Ah, então a minha amiga RTP faz hoje 50 anos, que é a idade da sabedoria, a idade da maturidade. Fui viver com a RTP quando ela já tinha 30 anos e um passado nem sempre muito recomendável. Depois foi uma vida de quem se quer bem, com momentos bons, momentos piores. Fui amante da RTP, ela foi minha amante, também foi minha madrasta quando teve que ser. Andámos por aí como numa vida normal. E hoje que a RTP está com os seus 50 anos, já é uma senhora próspera e está bem na vida, eu peço-lhe só uma coisa, é que faça as pazes, sobretudo a RTP1 na sua programação, faça as pazes com o seu melhor amigo, o mais robusto, o mais fiel, o mais seguro para sempre. Que faça as pazes com o serviço público.